Bom dia, nós vamos começar a apresentação do professor Marcelo, eu chamo de Marcelo Germano, mas é Marcelo Gomes Germano, que vai fazer essa palestra, que é uma nova ciência para o novo senso comum. Esse é o título da palestra. E coube a mim apresentar o professor Marcelo, que vem lá da Universidade Estadual da Paraíba, que fica em Campina Grande, e ele trabalha lá na universidade com o curso de graduação, de licenciatura em física, e também trabalha com o programa de pós-graduação e ensino de ciências e matemática, que existe lá na UEPB, ele orienta nesse programa. O professor Marcelo concluiu o seu doutorado em 2008, na Universidade Federal da Paraíba, e o tema da dissertação, pelo que eu entendi, Marcelo, tem relação com a temática da sua palestra, só que parece que na tese você estava focando a questão da comunicação pública da ciência. acho que você vai falar um pouco sobre isso. Bom, o professor Marcelo, ele tem várias áreas de interesse no ensino de física, ele fez a graduação e licenciatura em física, fez o mestrado na física mesmo, não é, Marcelo? E fez o doutorado, como eu estava dizendo, lá na Universidade Federal da Paraíba, mas aí já na área de ensino de física, orientado pelo professor Culesa, que é professor lá na Universidade Federal da Paraíba. O que a gente mais conhece do professor Culesa é um livro que ele publicou pela editora da Unicamp, que se chama Comênios ou a persistência da utopia em educação. É um livro sobre educação científica, onde o professor Culesa faz referências à história da educação, particularmente à figura de Comênios, uma figura importantíssima, no final do Renascimento ou pós-Renascimento, para a constituição das áreas didáticas, enquanto uma área de conhecimento sistematizada, vamos dizer assim. Bom, então o professor, além dessas questões, o professor Marcelo trabalha com a questão dos brinquedos também, populares no ensino de física, e olhando lá o currículo dele, tem passagens por várias áreas, inclusive fazendo relações entre o surrealismo e a física, acho que talvez você vai falar um pouco disso. Então, de maneira geral, essa é a apresentação do professor Marcelo. Só que eu queria complementar um pouquinho essa apresentação, rapidamente, e falar para vocês que Campina Grande, de onde vem o professor Marcelo, é uma espécie de cidade co-irmã de São Carlos, porque São Carlos é considerada, inclusive oficialmente, a capital da tecnologia, porque tem as duas universidades públicas, tem iniciativas como o Polo Tecnológico e tudo mais, e Campina Grande também tem duas universidades públicas, a Universidade Federal de Campina Grande, a Universidade Estadual, da Paraíba, e também o Instituto Federal, que está lá na cidade de Campina Grande, e as três instituições possuem cursos de licenciatura em física. Além disso, acho que Campina Grande é o polo tecnológico lá na Paraíba, e é uma das referências em termos de pesquisa em tecnologia no país também. Eu tive a oportunidade de fazer um pós-doutorado recentemente na Paraíba, e uma das coisas que eu encontrei lá, foi um pós-doutorado na área de educação, justamente com o professor Culesa, e uma das coisas que eu encontrei lá, enquanto eu estava lá, foi o livro do professor Marcelo, que ele vai falar aqui sobre... A temática tem a ver com, inclusive, o próprio título do livro, Uma Nova Ciência para o Novo Senso Comum. Então, foi muito interessante encontrar o livro dele. Eu vi uma abordagem que, particularmente, eu achei... Eu não tinha visto uma outra abordagem que fizesse as conexões que o professor Marcelo faz no livro dele. E também tive oportunidade, nesse período, de conhecer, de fuçar lá na Paraíba, e existe uma bibliografia local lá, publicada pelas editoras locais, pela editora da Universidade Estadual da Paraíba e pela editora da Universidade Federal da Paraíba, que são muito interessantes. Por exemplo, encontrei esse livro aqui, que é Trajetória de uma Militância Educacional, do Sistema Freiriano ao Letramento Sócio-Histórico, que é uma publicação da UFPB e que são de dois educadores lá de Campina Grande, que foi muito interessante aqui conhecer a história deles. Aqui tem um texto do Pedro Américo, o pintor Pedro Américo, que foi publicado pela editora da Universidade Federal da Paraíba, que se chama A Ciência e os Sistemas, Questões de História e Filosofia Natural. Um pintor brasileiro discutindo relações entre ciência e arte. Então, coisas assim da Paraíba que eu encontrei, fantásticas. Então, acho que vale a pena conhecer. Eles estão organizando lá o segundo encontro de pesquisadores em ensino de ciências, é organizado na cidade de Campina Grande, as inscrições estão abertas, eu participei o ano passado, esse ano, então, para conhecer o que se produz na área de ensino de ciências. No Nordeste, tem muita coisa, muita produção, muito livro, que não chega, infelizmente, não chega aqui no Sudeste, por uma questão, acho que de distribuição desses livros. Então, quando tem a Bienal, tem as editoras universitárias, a gente tem um acesso lá. Antes de ir para Paraíba, já tinha lotado, tinha essas publicações. Mas lá, em Loco, você tem acesso a muito mais coisas. Então, desculpe aqui a tomada de tempo, mas eu acho importante, nesse evento, a gente está recebendo o professor Marcelo, abrindo essa perspectiva interessante, que eu considero muito interessante, de trazer alguém lá da Paraíba, particularmente da Universidade Estadual da Paraíba, e com uma proposta, com uma visão sobre ensino de ciências muito interessante. Bom, então, eu passo a palavra para o professor Marcelo. A ideia é que a gente vá, mais ou menos, até as 11h45, meio-dia, com a palestra, e aí, depois, então, a gente vai abrir para questões da plateia para o professor Marcelo. Ok? Bom dia a todas, bom dia a todos. Muita bondade do professor Marcos Leodoro. E que eu achei uma atitude estranha, de um intelectual diferente, que, ao chegar na Paraíba, foi, investigou bastante coisa, que os próprios conterrâneos nunca valorizaram. Então, é uma coisa interessante, porque as pessoas, do próprio lugar, às vezes, não enxergam o que está sendo produzido. É preciso que venha alguém de fora, de longe, para ver, fuçar, e isso é uma qualidade que diferencia os educadores. Desde já, eu agradeço o convite da sociedade de física. Eu sempre digo que o SNEF, para mim, é um dos mais importantes eventos que nós temos ainda nessa área, porque consegue reunir os professores da educação básica, os pesquisadores, etc., etc. Então, ele é um pouco mais aberto do que os encontros, muito mais voltados só para a pesquisa. E isso é uma oportunidade muito interessante, de a gente encontrar pessoas e fazer discussões. Também fui muito bem recebido, muito bem acomodado. Agradeço todo o cuidado que tiveram comigo, desde o início da viagem, tudo funcionou bastante bem. No entanto, eu devo reconhecer que talvez seja um dos últimos que eu deva participar. Eu não gosto muito de viajar. Eu tenho dificuldade de me adaptar. Só depois de três dias, eu não durmo direito, não tem jeito. Não tem pessoas que ficam tranquilos, outros não. Então, eu tenho dificuldade para fazer esse tipo de atividade. Por isso, e também a idade vai chegando, a gente fica mais baqueado, apesar de que eu fiquei impressionado com outro momento grande desse evento, a propositura de homenagear o professor Caniato, que é a outra professora, que eu não conhecia. Como é que é? Eu não conhecia a outra professora homenageada, acabei de conhecer aqui. A professora Mascarenhas. O professor Caniato esteve na Paraíba duas vezes, acho que na década de 1980. E eu fiquei impressionado com a vitalidade dele. Aquela historinha do Joãozinho é uma criatividade muito grande, que acho que muitos de nós utilizamos nas nossas salas de aulas para chamar a discussão. Eu optei por um tipo de apresentação que vai ser um pouco mais cansativa. Não sei se eu vou conseguir cumprir também, que depois eu me canso de mim mesmo, acabo desistindo. Então, vou fazer aqui alguma leitura, quando for necessária, e depois eu vou mudando de caminho. Tem poucas coisas para mostrar aqui, só algumas imagens. E eu acho até corajosa a atitude do professor, porque tem uns debates que, às vezes, não são bem recebidos no mundo dos físicos, mas como aqui ainda temos a preocupação com o ensino de física, que nos obriga a pensar nas humanidades, Então, acho que a discussão provavelmente deva ser interessante, ainda mais com outros que já ouvi aqui, que me surpreenderam, me alegraram muito, a discussão do CTS, a discussão das mulheres na física, dos negros na física. Então, são novidades que, para mim, é muito importante, muito mesmo. Isso me deixa alegre, me faz querer voltar para encontrar pessoas. Espero que eu consiga vencer esse meu problema de não conseguir me adaptar com as mudanças. Vamos ver aqui. Esses agradecimentos que eu fiz aqui, já não vou mais fazer. Vou, então, seguir aqui direto para algumas questões que é preciso reconhecer. Primeiramente, o tema Uma nova ciência para o novo senso comum nos coloca diante de algumas questões profundamente abrangentes. A ciência moderna, seu apogeu, depois as crises da modernidade, as crises da própria ciência moderna, e os sonhos, as proposituras de uma nova ciência ou, como queira, uma espécie de cultura científica que logo incluiria a necessidade de um senso comum mais esclarecido, se você tivesse uma cultura científica mais uma espécie de democratização da ciência. Bom, essa temática seria muito abrangente, eu também não quis optar pela demonstração do livro, mas porque o livro está aqui e o livro também está disponível no Cielo. Se você botar uma nova ciência para um novo senso comum, você encontra o texto, então você baixa o texto no Cielo. Eu trouxe esse aqui para fazer um sorteio depois, não sei como nós podemos proceder isso, para fazer o sorteio, aí a técnica que resolve como é que a gente faz, porque ele é esgotado, não tem mais, essa aí foi uma sobra de três livros que eu encontrei, por acaso, na editora lá, onde fazia a impressão que eram livros defeituosos, que tinham soltado as capas, aí eu consegui mandar um cara fazer um trabalho e recuperei umas três obras que tinha por lá, porque alguém me pediu e tal, e sobrou esse que também, aí eu vou fazer aqui um sorteio para quem tiver a sorte ou o azar de pegar essa discussão. Então, eu resolvi fazer um recorte, obviamente, da tese, do livro, a tese com quase 400 páginas, eu teria que fazer um recorte para não fazer uma palestra muito técnica, que falasse, que tentasse falar diretamente só ao entendimento. Eu queria também que falasse também as nossas emoções, ao nosso sentimento, ao nosso coração, porque é esse sentimento que, às vezes, tem mais força para nos mobilizar para as mudanças que são urgentes e necessárias. Assim sendo, eu resolvi fazer um recorte e peguei a ideia do próprio evento, a física e o cidadão contemporâneo, que foi colocado pelo evento, e o objetivo que o evento colocou para fazer a discussão um pouco a partir daí. Aí, procurei no texto, no livro, tem uma parte que encaixaria no contexto da discussão, que é uma parte já mais para o final do livro, nas derradeiras palavras. Então, eu fiz esse recorte e vou tentar aqui fazer essa discussão a partir desse recorte e de outras ideias que, para mim, são tão urgentes que eu preciso falar, chegar em alguns lugares e tentar compartilhá-las com outros para que a gente possa começar a agir, a intervir na sociedade, como tem algumas experiências que já estão sendo feitas. Então, eu vou partindo já para um, estou eliminando aqui um monte de coisas. Bom, como é que Paulo Freire faz? Paulo Freire, sempre que ele ia falar de educação, ele centraliza a discussão no ser humano. Então, ele estabelece no homem, se você vai trabalhar com educação, nós precisamos entender o que é o ser humano. Aí, essas são as perguntas que, atrevidamente, eu me coloquei aqui, coloco para a gente também, para a gente pensar, não só agora, mas para adiante. Aqui são só as provocações, o importante é o que vem depois, o que a gente possa pensar depois. O que é o ser humano? O que é o homem? O que é a humanidade? Quais as características desse ser que resolvemos nomear de humano e que hoje recebe a alcunha de cidadão do século XXI, que está no nosso evento aí como um problema? Para tentar responder a perguntas tão complexas, evidentemente, nós temos que olhar para o nosso passado, sem perder de vista o nosso presente. Aí, é uma coisa que é complicada, que hoje nós somos muito acelerados, os tempos estão sempre fugindo, e ainda tem um problema para mim maior ainda, que é a relatividade do almoço. O almoço é como se fosse, ele provoca o fim da nossa discussão, começa a, começa a barriga, começa a reclamar e a gente tem que fechar um tempo, isso é uma, uma consequência do nosso tempo, um problema. bom, se você olhar bem para trás, as culturas, a maioria das culturas, coloca o ser humano como sendo um feito de barro, de terra, não é? Para várias de nossas culturas, o ser humano é feito de terra, somos feitos de barro, isso é, somos feitos de terra fertilizada, não é? A própria palavra humano vem de húmus, não é? Que significa terra fértil, não é? Então, a primeira constatação que nós temos que fazer e que é óbvia para todo mundo é que, sendo feito de terra, nós somos um organismo vivo, não é? E sendo um organismo vivo, nós precisamos fazer outra pergunta, não é? o que é um organismo? Quais são as características dos organismos? Ele tem a diferença, existe a diferença do orgânico para o inorgânico, para a matéria, para o que é orgânico? Então, aqui, eu coloco umas questões. Em primeiro lugar, os organismos vivos, eles têm uma dependência, a dependência é inevitável com os outros organismos, é óbvio. eu estou falando coisas óbvias, mas que, por que eu estou falando? Porque, misteriosamente, tem muitas coisas que são misteriosamente, essas coisas são esquecidas, não existem organismos vivos isolados, e a própria etimologia da palavra orgânico já traduz muito bem esta qualidade e necessidade. Qualquer ser orgânico, isto é, qualquer ser vivo, é um sistema aberto e umbilicalmente ligado aos demais organismos, constituindo o que se denomina de sistema vital. Às vezes, é muito complicado para a gente, e é preciso, essas coisas, é preciso a gente investigar, fazer as investigações, por que aqui a gente esquece de uma coisa tão fundamental? Por que você não está pensando agora que se você parar de respirar por cinco minutos, a conversa acaba, as coisas não funcionam, existe uma dependência profunda da nossa existência com o nosso entorno, com a biosfera, nós somos alimentados, daqui a pouco tem que tomar água, já estou com sede aqui, nem olhei água aqui, tem que tomar água, até bom, porque eu já peço água aqui para o pessoal, tem que ter uma aguinha, tem que ter uma respiração, tem que ter o clima, tem que ter almoço, então, senão, a entropia nos vence e nós definhamos. Parece que, propositalmente, nós fechamos os nossos olhos para isso, mas é uma coisa estranha, não sei o que é que se passa, que no nosso cotidiano, cotidianamente, nós insistimos, insistentemente, somos levados a crer que sobrevivemos por nossa própria conta. Aí, aquele problema da física, nós só nos enxergamos como partícula, como particularidades, como pessoas particulares, não nos enxergamos como o outro lado da... Nós também, nós somos uma contradição, nós também somos ondulatórios, pertencemos à esfera da biosfera. A gente não sobrevive livremente, a gente está conectado com o sistema. Embora isso seja uma coisa que, como é que a menina da escolinha do... Alô? Isso todo mundo sabe, isso é uma coisa clara, mas não parece. Nada indica que... Eu acho que o nosso lado partícula, o nosso lado de particularidade, de indivíduo, nos faz esquecer um pouco isso. Mesmo porque se isso se evidenciasse muito forte, a gente ficaria um pouco assustado, ficaria um pouco nervoso, talvez ficássemos nervosos, sabendo que estaríamos demais inseguros. Então, talvez, para não ver essa nossa insegurança, fechemos os olhos para esse fato fundamental. Conforme o professor Benildo Bizerra, aí você abre aspas aí, que a palavra é toda dele, o ser vivo é um ser complexo, porque, embora sendo matéria, é, ao mesmo tempo, outra coisa que não é matéria. O ser vivo é, na verdade, uma normatividade vital, isto é, um ser vivo é aquele que é capaz de produzir novas normas para si mesmo, sempre que as circunstâncias e o meio provocam qualquer coisa. Diferentes da matéria, os seres vivos nunca são indiferentes às perturbações do meio. se você mexe com o meio, então, isso cria alguns problemas para a gente. Por exemplo, se eu for sair da Terra, aquele filme Gravidade tem uma cena belíssima quando ela retorna que abraça-se com a lama do chão que avisa, porque ela se afasta do planeta e depois ela encontra-se com a vida. Então, eu posso pegar uma pedra, posso pegar um objeto qualquer e levar para a Lua, mas os seres vivos não, eles precisam de que eu leve a biosfera junto. Tenho que levar as condições de vida para os outros lugares. Então, os seres vivos são diferentes. Felizmente, não somos robôs, somos humanos. Isto é, feitos de terra fertilizada por 75% de água potável. Nos alimentamos de plantas, de animais, defecamos e acasalamos como muitas outras espécies. Dependemos de ar puro para sobreviver e o mais importante, interessante, estamos morrendo sempre, desde o momento que nascemos, uma espécie de palavra que não existe, um morrimento, vai morrendo. Alguns místicos, tipo São Francisco de Assis, Mahatma Gandhi, eles perceberam, a intuição, outros orientais também, que eu não cito aqui, conseguiram compreender essa relação com o todo. e nós, infelizmente, não chegamos lá. Mas ainda temos problemas. Agora retornemos para a nossa questão inicial. O que é o ser humano? Questão primeira. Primeiramente, a primeira constatação, nós somos seres vivos, isto é, seres organicamente ligados ao sistema. tem até uma frase bonita do Zé Ramalho, em uma canção que ele fez, que diz, eu não sou eu, eu sou você, eu sou todos nós. Porque também, do ponto de vista social, das nossas palavras, as nossas ideias, os nossos pensamentos, também não são muito originais, somos plagiadores dos outros. Nós somos dependentes dos outros. Eu tive que ler muitas coisas, minha mãe teve que me ensinar umas palavras para que eu pudesse falar hoje aqui. Então, nós não somos tão livres do contexto dos outros, da sociedade. Também não pensamos tão livres, pensamos junto com o nosso tempo e a nossa realidade. A primeira constatação é essa. E a segunda constatação, que é mais problemática ainda, é que, embora sendo organismos vivos, somos diferentes dos outros habitantes da Terra. Alô? Isso todo mundo sabe. Somos diferentes porque temos consciência da nossa existência. Aqui eu cito a professora Marilena Schaui, acho que é daqui, é da Unicamp, professora Marilena Schaui, que diz o seguinte, o nosso corpo não é um objeto tal como descrito pelas ciências, mas é um corpo humano, isto é, habitado e animado por uma consciência. Nós não somos pensamento puro porque somos um corpo, mas não somos uma coisa porque somos uma consciência. Isso é muito importante, eu vou repetir. O nosso corpo não é um objeto tal como descrito pelas ciências, mas é um corpo humano, isto é, habitado e animado por uma consciência. Nós não somos pensamento puro porque nós somos um corpo, mas nós também não somos uma coisa porque somos uma consciência. e agora que história é essa? E esse problema do nascimento da consciência é um negócio problemático, que tem várias teorias para tentar entender de onde veio esse comportamento estranho que nos conduziu a ser diferentes. eu gosto de utilizar que não é muito mais apropriado nos meios, mas eu gosto de falar sempre do mito, o mito da queda. Não sei se vocês já ouviram falar do mito da queda, aquela história de que estávamos num paraíso de tranquilidade, que Deus nos deixou em plena felicidade e por sacanagem conosco, botou lá no meio do paraíso a árvore do conhecimento do bem e do mal e com a placa proibida que isso não pode. Evidentemente que alguém ia sentir-se interessado pela desobediência das regras. Então, as mulheres que sempre são mais desobedientes e vários mitos, elas são as culpadas, são as mais desobedientes, espero que nos ajudem agora nesse momento tão difícil com novas desobediências e novas articulações. Foram lá e experimentaram do fruto, do conhecimento e convenceram nós homens, como sempre conseguem, pelo menos a minha lá de casa consegue, o cara acaba seguindo. Então, dá-se uma aparece uma novidade, aí eu gostaria de mostrar as duas imagens, as primeiras, essa foi que eu achei legal para falar do mito da queda, porque o menino desobediente vai lá e sobe, a mãe diz, não faça isso, mas ele faz assim mesmo, ele está caindo, não faz mal, precisa cair para levantar. E a segunda imagem é essa, que é aquela do, que a gente está muito sossegado em paz, com todas as facilidades, e a terceira imagem é essa daqui, uma imagem bacana, como se nós nos separássemos do universo, do mundo, da terra, aí a gente surge como um indivíduo, a gente se enxerga como partícula, como particularidade, quando a gente bota a cabeça fora, então, aparece uma diferença que eu coloquei aqui, eu vou pular a história do mito completo para chegar, porque eu não tenho tanto tempo para fazer isso. Bom, essa imagem diz, aqui está escrito o seguinte, enquanto vivíamos colados à natureza em um estado de imanências, ligado, feito um imã, homem e mulher viviam em harmonia com ela, e, portanto, eram e ainda não eram humanos. Ao desobedecerem a uma ordem, experimentando a árvore do conhecimento, procedeu-se o descolamento com a natureza e abriram-se os nossos olhos para a ciência do bem e do mal, inaugurando-se hoje o que chamamos de cultura. Eu sei que é estranho para a gente colocar um mito aqui, uma metáfora, mas, às vezes, as metáforas conseguem dizer coisas que a gente não conseguem dizer com o entendimento. É igual uma frase que eu vi de Fernando Pessoa, mas, rapaz, tanto que eu estudei, e esse cara disse isso numa frase só, que ele diz o seguinte, o mundo não é uma ideia minha, mas a ideia que eu tenho do mundo é uma ideia minha. Então, numa frase só, ele disse o paradoxo que eu sofrendo muito para encontrar. bom, ao comer do fruto proibido, a criatura humana cai numa compulsão para a não-norma, ele sai das normas, viramos uns fora da lei, a gente sai das leis para um estado de transcendência que, apesar de imediatamente reprimido pelo sistema, é um claro ativador do processo. Se não existisse, talvez o homem fosse hoje um mamífero qualquer, uma vaca, um boi, sei lá, que não come alimentos proibidos. Então, isso que está colocado aqui não é de graça, porque, na verdade, eu quero dizer para vocês, vou adiantar aqui, que a criatividade, a consciência das coisas exige desobediência. É necessário pensar diferente de todos essas formas de controle, porque a gente estava numa boa, a gente estava todo tranquilo, tudo que pegava, queria, tudo que tinha, estava tranquilo, mas não nos interessa, somos assim não, nós queremos participar, queremos construir o pão com o suor do nosso próprio rosto ou até do rosto dos outros, que a gente puder escravizar, explorar, inventar coisas, artefatos, objetos, para fugir do castigo que Deus disse, você vai ganhar o pão com o suor do seu rosto. não, eu vou fazer umas coisas aí que facilitam a minha vida para não ter que trabalhar tanto. Então, nos tornamos seres diferentes, somos seres inacabados, diferentes dos outros animais e da própria natureza, e como dizia Paulo Freire, não estamos mais no mundo, não estamos mais no mundo, estamos no mundo e com o mundo, isso é uma diferença, não estamos mais no mundo como os outros animais, estamos no mundo, mas somos companheiros do mundo, somos companheiros do universo, por isso essa capa que tem um cara fumando um cachimbo e o cachimbo dele é o universo, nós também somos o universo que construímos, não estamos mais no universo, estamos no universo e com o universo, os animais também são inacabados, mas não se sabe inacabados, o homem se reconhece inacabado e por isso cria o seu próprio destino, pelo menos deveria criar, pelo menos deveria criar, a criatividade é uma manifestação genuinamente humana, uma capacidade de confrontar a realidade percebida, identificando os problemas e pelo trabalho conseguir mudar a realidade, aí tem uma citação de Paulo Freire que você me permita fazer, abre aspas e ele diz o seguinte, por causa dessas condições que temos de humanos, aí radica a nossa educabilidade, bem como a nossa inserção num permanente movimento de busca, em que curiosos e indagadores não apenas nos damos conta das coisas, mas também delas podemos ter um conhecimento cabal, a capacidade de aprender, não apenas para nos adaptarmos, mas sobretudo para transformar a realidade, não aprendemos as coisas apenas para nos adaptarmos, nós queremos transformar a realidade, isso é uma coisa muito importante, que Paulo Freire chamava de inserção, inserir no jogo, entrar no jogo, participar do jogo, e o professor Aula também colocava lá, determinar para onde vai a nossa criatividade, nós vamos criar em que lado, para que lado, para que lugar, como, por quê, quem demanda essas questões, essas são perguntas que temos que fazer, somos seres incompletos e defeituosos, que necessitamos criar o nosso próprio destino, os animais, ao contrário, não são criativos e nem precisam ser, aí cito Rubem Alves, que diz o seguinte, animal não inventa, não precisa inventar, o corpo deles nasce sabendo, o que é perfeito não precisa mudar, não quer mudar, gato quer ser gato, borboleta quer ser borboleta, caramujo quer ser caramujo, mas com o homem é diferente, porque, como escreveu Alberto Camus, aí abre aspas, ele é o único animal que se recusa a ser o que é, e pelo fato de recusar-se a ser o que é, os humanos resolvemos inventar o nosso próprio mundo, reinventando-os nós mesmos através da nossa cultura, aí aparece o grande problema, para mim, fica estabelecido, portanto, o estranho paradoxo, um organismo vivo, feito de barro, de humus, que por saber se vivo e mortal, nega-se a ser um simples organismo vivo, discorda da natureza, e resolve aperfeiçoá-la a partir de artefatos e linguagens que impõem novas leis e nova ordem ao mundo. Não estou dizendo que isso é ruim, que é bom, não sei, é um problema nosso, somos assim, conscientes de si mesmo, aí eu ia esquecendo de mostrar as nossas imagens três e quatro, que são mais importantes que meus discursos, essa é uma das imagens e essa é a outra imagem, pode voltar para mim, por favor, essa é uma imagem de um lugar que estivemos no passado e esse é o lugar que nos sentimos mais à vontade hoje, nós nos sentimos mais à vontade nesse lugar aqui, mesmo estranho, cheio de coisas que nos... Agora, quando queremos fazer fotos, coisa bacana e tal, aí a gente procura um pé de pau, uma árvore, um jardim para fazer uma foto mais bonitinha, sair de perto desse negócio. Existe uma contradição no nosso... um paradoxo na nossa existência, que é essa questão complexa que talvez tenha gerado tudo isso. Bom, consciente de si mesmo, o homem compreende a sua impotência e limitação, percebe seu próprio fim, a morte, e nunca se sente libertado da dicotomia de sua própria vida. Não pode livrar-se dos seus pensamentos, mesmo que tal seja o seu desejo, não pode libertar-se do seu corpo enquanto vive, e este mesmo corpo o obriga a desejar viver. Então, é uma regra da natureza, o nosso corpo nos obriga a viver e o nosso pensamento não para. Quando a gente teima, ele pensa de noite, essa noite no escuro ainda, na escuridão, e aparecem os pensamentos sombrios. Portanto, a emergência da consciência inaugurou uma ruptura dentro do próprio homem que o força a procurar constantemente novas soluções. Cada estágio que conquista deixa o descontente e perplexo, e esta perplexidade o obriga a procurar novas soluções. Havendo perdido a unidade com a natureza, ele se transformou num eterno caminhante, sentindo-se obrigado a progredir sempre e a conhecer o desconhecido, para isso inventou a linguagem, as técnicas, a ciência moderna e suas tecnologias. Primeiro vinha as técnicas. Bom, aquela teimosia, a nossa insatisfação permanente com a natureza, a gente quer dizer que nós somos amigos da natureza, não somos muito não, a gente fica satisfeito com essas rugas que vão aparecendo, os cabelos vão ficando brancos, aquilo fica chato, a vista vai cegando, a gente inventa um óculos. Então, nós nos curvamos a natureza de forma tão simples, nós queremos algo mais, maior, e o maior problema nosso é a morte. Existe um livro muito importante, eu não lembro o nome do autor, mas, que eu vi numa palestra da professora Adélia Prado, a poetisa, que é A Negação da Morte. é um livro que explica um pouco esse nosso comportamento desesperado, porque nós aceitamos a angústia que nos incomoda, que Freud e outros pensadores também já viram, e é por isso que queremos perpetuar a nossa espécie, seja como for, nos esforçamos. Então, nesse esforço para evitar a oposição do atrito, inventamos roda, inventamos, nós substituímos nossas funções por objetos artificiais, e colocamos no mundo rodas, esse mundo todo que você vê aí. Em outras palavras, aí eu cito o Habermas, que é muito importante isso, muitas de nossas ações racionais que antes se limitavam à esfera do organismo foram sendo projetadas para o meio, isto é, foram objetivadas, foram transformadas em objetos. Esse som não é tão legal. Substituímos nossas funções de movimento, o nosso desgaste, o nosso movimento, nós substituímos por automóveis, cavalos, escravos que nos levavam, levavam eles lá, eu não, outras pessoas. Então, nós fomos fazendo substituições. Aí o Habermas diz, até que chegamos a fazer substituições das nossas funções de controle. Isso é uma coisa importante. Que é um pouco mais arriscado. Porque o ser humano, ele começou, nós, é um pouco de preguiça, a preguiça é muito importante, o princípio da minimação, lá da física, o princípio da minimação, a natureza procura um caminho mais fácil. Então, nós produzimos, não sei aí como é que está meu tempo, nós produzimos coisas para facilitar o nosso movimento, nós produzimos coisas para facilitar a nossa visão, para facilitar um monte de outras questões, a energia, para não estar gastando energia, construímos objetos para fazer trabalho no nosso lugar. Criamos moinho de vento, energia elétrica, isso o que é. Por último, nós substituímos as funções de controle, as funções de pensamento, aquilo que o professor que o professor Caniato falou, a calculadora que entra para, que a gente está fazendo aquelas contas de bodega, calculando aquilo, então a calculadora substitui aquilo lá, depois da calculadora o computador vem, faz a outra e a gente foi fazendo isso para essa para a frente. Com o advento da ciência moderna, que é a ciência que nós professamos, radicalizamos a nossa descrença nas soluções naturais e intensificamos a manipulação de algumas regras da natureza em benefício de nossa espécie, considerada diferente e superior a todas as demais. A esse respeito, eu cito o Francis Bacon quando ele diz o seguinte, ele afirma o seguinte, a ciência vai fazer do homem o senhor e o possuidor da natureza. Seguindo o mesmo rastro do pensamento, Bachelard escreveu já no início do século XX que ele diz uma coisa interessantíssima, abre aspas aí, o espírito científico deve formar-se contra a natureza, contra o que é em nós e fora de nós o impulso e a informação da natureza, contra o arrebatamento natural, contra o fato colorido e corriqueiro. Somente o espírito pré-científico é aquele que sempre acha que o produto natural é sempre mais rico que o artificial. Só os pré-científicos como eu e vocês que acham que o produto natural é sempre mais rico que o artificial. Acho que no momento atual a gente está muito assim, desconfiamos disso, nós estamos desconfiando dos produtos da ciência e com muita razão, porque descobrimos que a ciência não é tão santa assim, ela trabalha mas envolvida com a realidade. Então, o ser humano é aquilo, aquele problema, então ele é problemático, então ele não vai sair soluções absolutamente perfeitas de um ser complicado, então é preciso pensar sobre isso. embora sendo filha dos saberes populares, a ciência moderna, ela, com suas tecnologias, assumiram uma posição diferente, ela tomou conta de tudo. Embora sendo uma construção cultural eurocêntrica, isso aí é uma coisa importante, não é uma coisa universal, mas a gente acha que sim, e é difícil quebrar isso, a ciência é uma coisa universal, ela responde por tudo, mas não é uma produção universal, existe pensamentos diferentes, cultura diferente, existe uma série de conhecimentos que foram proibidos de ser, não pela questão de verdade, mas pela questão do poder, o poder silencia o conhecimento, não é uma questão só de verdade, é uma questão do poder, o cara chega com mais poder e impõe as suas verdades, pelo poder, porque a gente acha que o que sobrevive é uma espécie de verdade absoluta, ou seja, que poder e verdade são a mesma coisa, mas não é muito bem assim, muitas coisas são silenciadas e a gente acaba, fica fora da história. Embora sendo uma eurocêntrica, a ciência virou aquilo que um conhecimento absoluto, até milagres e outras coisas, mas tem que ser provado cientificamente, sabão em pó, etc, a ciência é utilizada como e é uma coisa impessoal. Agora, aconteceu uma coisa interessante lá na Paraíba, que um estudante de mestrado fez uma pergunta na sua dissertação, se os cientistas cometiam erros, os alunos responderam, quase que 90%, sim, 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 tudo responderam que sim, alunos de ensino médio. Aí depois ele perguntou se a ciência erra, ninguém disse que sim, quase tudo, não, 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 os cientistas erram, mas a ciência não, é como se a ciência fosse uma coisa, ou se um cientista erra, mas o outro corrige, corrige tudo, no fim, a ciência sai perfeita, quem erra são os cientistas, mas é como se a ciência não fosse feita por humanos, isso é uma coisa, então o que apareceu lá. E foi mais ou menos isso que foi sendo construído. A ciência não é mais uma forma de conhecimento, passou a ser o conhecimento por excelência. E, embora São Francisco tenha nos advertido que outras espécies são irmãs nossas, fazem parte do planeta, isso foi, por conta dessa visão que construímos da ciência moderna, nós fizemos da ciência como se fosse uma coisa, um deus. E aí, a natureza foi sendo desprezada. A razão que nós construímos, com a razão lógica, juntamente com a razão instrumental, supervalorizaram a forma e o entendimento, que Galileu chamava de qualidades primárias, com o consequente prejuízo de outras qualidades humanas, as qualidades secundárias. Aí, aqui tem uma advertência de outro cara da arte, o Schiller, não sei se essa pronúncia está boa, a mesma forma técnica que torna a verdade visível ao entendimento, a oculta, porém, ao sentimento, pois o entendimento, infelizmente, tem de destruir o objeto do sentido interno quando quer apropriar-se dele. Por isso, o pensador abstrato tem frequentemente um coração frio, pois desmembra as impressões que só como um todo comovem a alma. Você perde a unidade das coisas. E, infelizmente, como Marcos fez a previsão, essa dominação da natureza com o olhar exclusivo do entendimento, acabou resultando na dominação do próprio homem. Era fatal que isso acontecesse. Por quê? Ainda mais porque isso surge em parceria com o capitalismo. A ciência moderna não nasce do nada, ela nasce dentro de um contexto. E as coincidências são muito interessantes. Descartes vai propondo, Descartes propõe que você divida os problemas para que o conhecimento progrida. Para que o conhecimento avance, você tem que resolver os problemas fragmentando as coisas. E o capitalismo também diz a mesma coisa. Isso é melhor para aumentar a produção, você fragmenta. Então, você pega um operário para fazer uma coisa, outro para fazer outra, para fazer outra. Então, no fim, sai um produto altamente, um produto altamente, digamos, qualificado, interessante e tal, mas alienado dos que o construíram, porque aí você perdeu a sua participação na construção das ideias. Aí fizemos a mesma coisa na nossa ciência. A ciência moderna fragmentou tudo, divide conhecimento, e agora chegamos em uma situação complicada, que não conseguimos mais nos comunicarmos, nos entendermos. Eu vou aqui adiantar para ir correndo para os finais, depois para ter tempo para a gente conversar sobre outras questões. Nós fizemos toda uma substituição, substituímos as técnicas, depois vieram a primeira revolução industrial, com o apoio da ciência, porque a criatividade tem um lugar, o operário sabia fazer uma coisa inteira, e depois ele perde esse controle. Depois vêm os motores elétricos, vai substituindo mão de obra, o conhecimento vai sendo feito em outro lugar, até chegar nos extremos, que chegamos hoje, que é o momento que estamos vivendo atualmente, que é o das funções de controle, que antes ainda tinha um cara que ficava operando. Aqui tem duas imagens interessantes do nosso tempo. aqui que é, não é essa não, essa é outra coisa, mas pode ser a outra, essa é a outra cidade, aí, então a produção, deixa eu falar aqui no microfone, essa era uma produção um pouco antiga, aí tem uma outra imagem da produção moderna, a gente fica pipocando, não tem ninguém na imagem, ali tem uns homens, volta aí para ver, tem uma participação, os caras tinham ainda um pequeno, uma pequena participação no processo, depois o processo desaparece, não somos mais homofábia, a gente tem um homo aluno, um homofábia, um homem que faz coisas. Ah, então vamos lá. Aí aqui eu vou dizer de mais forma, mais contundente. como se não bastasse, a partir da segunda metade do século XX, hipertrofiamos o processo de transferência de nossas funções centrais de controle, transferindo para as máquinas, agora interligadas em uma rede mundial de processadores, as funções de nossos cérebros individuais, possibilitando, finalmente, uma poderosa inteligência artificial semelhante àquela que foi retratada no filme Controle Absoluto. Traduzindo, nós pegamos o nosso conhecimento, passamos por uma pequena calculadora, passamos para o computador, nossas funções de controle, depois esses computadores se ligaram em redes e eles são capazes de fazer uma unificação que nós, individualmente, não conseguimos. E eu pensava que isso era uma novidade do nosso tempo, mas eu fui surpreendido com as citações do passado que o... Deixa eu adiantar aqui. Acho que é o Chile que faz também. Não estou encontrando, acho que está lá na frente. Eu vou seguir, então, aqui com a minha leitura. Ao mesmo tempo, fragmentamos completamente o processo produtivo, que é uma coincidência também. Assim como fragmentamos o conhecimento, fragmentamos o processo produtivo. de modo que nem mesmo as grandes empresas multinacionais detêm o conhecimento de todo o processo de produção. Enquanto a modernidade tardia ainda guardava alguma reverência e respeito pelos organismos vivos, na hipermodernidade de finais do século XX, as ciências biológicas ocuparam o cenário mundial com promessas completamente inimagináveis para qualquer um dos pioneiros, para a gente não, para a gente do passado, no século XVII, XVIII, XIX, ninguém imaginaria nunca que a gente chegasse aonde está chegando. Finalmente, a humanidade já pode brincar de Deus em pelo menos três direções distintas e, ao mesmo tempo, articuladas. A primeira delas é a criação de realidades virtuais. Embora nos arrepiemos com o paradoxo embutido no próprio conceito, não podemos mais negar a existência desse novo mundo paralelo em que as informações estão guardadas em nuvens. o professor estava preocupado para perder o negócio de bota e na nuvem. A segunda, que parece desenvolver sem contradição com essa, porque uma vai para o mundo virtual e outra vem para o mundo concreto, é a história da robótica. Os robôs, com suas inteligências artificiais, parecem que vão nos substituir em muitas funções, inclusive fazendo cirurgias, um monte de coisas muito sutis que nós estamos jogando para os outros. aí tem duas imagens aqui, mais a sete e a oito, essa aí, essa, não, essa ainda não, essa é a outra vertente, nós estamos brincando de Deus, nós estamos brincando de Deus em alguns sentidos diferentes. e a terceira e a que eu considero mais arriscada brincadeira é aquela que já havia sido profetizada por Huxley, aquele do 1984, no ano de 2545, não sei se eu falei o livro certo, no ano de 2000, isso não importa, no ano de 2545, as pessoas seriam inteiramente geradas em laboratórios, predeterminadas geneticamente, produzidas em série, padronizadas, uniformizadas e predestinadas socialmente, antes mesmo de nascerem. Esse princípio de produção em série, abre aspas aí que eu estou citando, não sei se eu acho bem, esse princípio de produção em série, aplicado à biologia, não somente produziria um grande número de seres de modo completamente artificial, como o faria através de uma técnica de clonagem que geraria centenas de pessoas idênticas. Isso a ficção científica já tinha previsto, aí eu fiz essa outra imagem que é a dos ovinhos, todo mundo saindo de dentro da... Então, isso são ficções científicas que, às vezes, não dão em nada, às vezes, mudam, mudam completamente, ninguém sabe que o futuro não é uma coisa dada, não é uma coisa imprevisível. Já é de conhecimento comum, que a partir da leitura e interpretação do código, muitas dessas coisas já estão acontecendo. O estudo do código genético, a possibilidade de prever e evitar doenças, isso também já é coisa do passado. Finalmente, a nossa paradoxal relação com a natureza, aquele problema que temos, a nossa dificuldade em aceitar as debilidades do nosso corpo orgânico e perecível nos conduziu a esse caminho, o caminho da soberba. Aqui é o filósofo Bolívar quem coloca isso. Toda soberba é repúdio da condição telúrica, é afã de desfazer-se de sua qualidade essencial de filho da Terra. Numa palavra, é matricídio. Então, você mata a sua mãe, matricídio, mata o próprio planeta, é uma possibilidade. mas, se em nosso matricídio, nem os robôs, nem os novos organismos perfeitamente modificados nos satisfizerem, as realidades virtuais apontam para a possibilidade de abandonarmos os nossos corpos cansados e impregnados de matéria e de morte por corpos tipo luz. Eu escrevi assim, os novos Lúcifers, filhos bastardos da desobediência e da soberba. Então, essa última imagem, acho que é essa última imagem, é aquela imagem do filme A Inteligência Artificial, que, acho que tem uma outra também, que é de um outro filme, que, no nosso desgosto com a condição humana, a gente possa progredir para outros caminhos. Bom, contraditoriamente, nesse admirável mundo novo, somos cada dia menos humanos, um pouco mais ridículos e um pouco mais limitados, creio que nem mais usamos os 10% de nossa cabeça animal, como dizia Raul Seixas. No entanto, quando considerado o conjunto da sociedade em sua conexão de redes, somos fantasticamente brilhantes. Agora sim, cito Schiller, que diz, lá no século XVIII, ele viu isso antes de a gente estar vendo agora. De onde vem essa relação desvantajosa dos indivíduos a despeito da superioridade do conjunto? De onde vem essa relação desvantajosa do indivíduo e eu a despeito da superioridade do conjunto? Porque o indivíduo grego era capaz de representar seu tempo e porque não pode ousá-lo o indivíduo moderno ou pós-moderno? Porque aquele, aquele, o grego, recebia suas forças da natureza que tudo une, enquanto este as recebe do entendimento que tudo fragmenta, que tudo separa. isso que o cara viu no século XVIII, estamos vendo agora. Vários cientistas importantes estão percebendo isso. Parece que o feitiço virou-se contra o feiticeiro e na hipermodernidade não é mais o cidadão comum que se encontra em desvantagem em relação ao conjunto, que na época atrás também havia isso. Os próprios cientistas e os pesquisadores encontram-se perplexos. não são mais os cientistas iluminados que explicam a sua ciência como fizeram Galileu e Newton e que tinham uma ideia do conjunto. Mas é uma espécie de tecnociência fragmentada e impessoal que determina, controla e pretende explicar o próprio homem. Conforme nos alerta o filósofo da ciência, Lévi Lebron, que é um filósofo francês, já aí do nosso campo, que diz o seguinte, abre aspas, poderá acontecer que a ciência se torne tão eficiente a chamada tecnociência que a sua eficiência prática se sobrepõe à sua dimensão intelectual. Vou repetir, poderá acontecer, já está acontecendo, que a ciência se torne tão eficiente a chamada tecnociência que a sua eficiência prática se sobrepõe à sua dimensão intelectual. E esse tipo de ciência que nós fizemos no passado, Galileu e outros, caem fora do cenário e surge um outro tipo, porque nessa época ainda havia muito controle do ser humano sobre as questões. Galileu, Kepler, os caras conheciam o conjunto de sua obra, hoje os cientistas estão perdidos, eles precisam de serem conectados, precisamos que, o cara que é de uma área não sabe nada do que o outro está fazendo, ninguém tem entendimento. no entanto, o sistema cada dia mais fica interligado e com capacidade de processar informações que talvez ele consiga e isso cria uma desvantagem da nossa, em vários caminhos, tanto no fazer que a gente abriu mão da, aquelas, e como não pensar, é um problema para a gente. bom, nesse caso, quanto mais você é servido pelo sistema, mais o indivíduo tem que abrir mão de sua liberdade e, quando é convidado a agir independentemente, recorre ao socorro das máquinas, dos modelos, do sistema e das autoridades. De fato, a ciência em sua concretude tecnológica tornou-se tão ou mais misteriosa que a natureza que ela pretendia desmistificar. E os homens libertados dos desígnios da natureza são agora escravos dos mistérios de uma cultura artificial disponível e, ao mesmo tempo, estranha. É um paradoxo como se nós quisesse construíssemos um mundo artificial que quer nos deixar fora da brincadeira como a gente estava no paraíso. Estava fora da brincadeira. Só participando, quer um negócio, tome, quer isso aqui, isso aqui faz para você, isso aqui resolve. E você não decide em nada. Nós não somos assim. A nossa característica é diferente. A nossa característica é querer participar, intervir, definir, mudar o mundo. Por isso que a gente fica, como será o mundo amanhã? Não sei, todo mundo está, o mundo de amanhã vai ser do jeito que a gente começar a traçar agora. Quem define somos nós mesmos. Parece que nós abrimos mãos nisso, não é, professor? Abrimos mão dessas coisas e aí se a gente abre mão, outros vão definindo, outras pessoas vão definindo, precisa recuperar. Bom, mesmo porque toda essa produção, as pílulas estão acabando aqui, mesmo porque toda essa produção impessoal foi feita nos braços do capitalismo e nesse contexto, aí abre aspas, embora a humanidade nunca tenha tido tanto poder sobre si mesma, aí é o Papa Francisco, até o Papa Francisco entrou aqui, embora a humanidade nunca tenha tido tanto poder sobre si mesma, aqueles que acumularam as vantagens econômicas e do conhecimento científico e tecnológico é quem desfrutam do controle desse poder e conforme as práticas vêm demonstrando, não parecem saber conduzi-lo com sabedoria. Isso foi a preocupação porque, não sei se vocês sabem, que teve um, o próprio, existe um encíclico, uma coisa, não sei se já teve outros no passado, acho que é uma coisa nova, o próprio Vaticano, o Papa, lançou um encíclico preocupado com a questão ambiental, que é o grande problema, porque não, que esse problema é gerado por esse sistema que quer nos oferecer um monte de bugigangas que não precisamos. o modelo de desenvolvimento, estou encerrando, tenho que encerrar com as perguntas para vocês. O modelo de desenvolvimento impulsionado pelo capitalismo em sua produtiva aliança com os critérios de dominação da natureza intensificados e apoiados pela ciência moderna impôs um ritmo de transformações e inovações na realidade que nos coloca atualmente uma única questão que é impossível de resolver, é tentar acompanhá-lo, tentar acompanhar o sistema. Então, ele, naturalmente, que esta nossa atitude e escolha desse modelo nos colocou em uma marcha desenfreada e quase em um caminho sem volta rumo à destruição da biosfera. Enquanto o processo se acelera, continuamos fascinados pelo nosso consumo e a nossa participação no mercado, esquecendo, inexplicavelmente, as essencialidades da vida, das nossas vidas e da vida da espaçonave que nos transporta, que é a nossa mãe terrinha. Aí, agora, as perguntas para a gente pensar e espero que vocês pensem mesmo por aí. Quais as possibilidades de inserção do cidadão do século XXI como sujeito de imaginação, criatividade e transformação nesse quadro admirável mundo novo? Essa é uma questão complexa e que ninguém tem tempo para responder. Aliás, essa é uma das estratégias do sistema. São tantas inovações e possibilidades, tantos brinquedinhos, tantas coisas, que o sujeito fascinado não tem tempo para experimentar a única coisa que ele tem, que é o presente. o momento presente, isso que nós estamos vivendo aqui. Então, a gente vive num mundo que nos projeta sempre para frente. E aí, é importante você ver o pensamento da aventura de Sousa Santos quando ele diz que nós precisamos de dilatar o nosso presente, nós estamos encurtando o presente. A gente precisa viver com mais tranquilidade, com um pouco mais de calma e recuperar as coisas que são contemporâneas e que não aparecem como contemporâneas, porque elas são jogadas, esquecidas. Um professor como o professor Rodolfo Caniato, um contemporâneo, ele não está na nossa era, está no nosso tempo, mas essas pessoas estão sendo descartadas, esquecidas, pela idade, por esse mundo que projeta tudo para frente, como se nossas experiências passadas não tivessem nenhuma importância. E como se a gente tivesse certeza de que o futuro prometido pelas técnicos, ciências, isso vai nos levar para soluções de nossos problemas. Eu tenho dúvidas. aí eu botei aqui uma brincadeira. E o que é esse presente? O presente é uma espécie de sanduíche de dois inexistentes, que possibilita a duração, que é o futuro que não existe, o passado também já passou, então o presente é um sanduíche desses dois e é a única coisa que você tem de fato e que o capitalismo acelerou o processo, divide em 20 vezes o negócio que você vai comprar, joga lá para frente e você vive projetando para o futuro e às vezes sacrifica todo o seu presente em detrimento de coisa que vem para diante. Aí vai mais as perguntas. Será que existe alguma possibilidade de inserção para intervenções concretas no presente que nos permitam girar o leme e mudar a direção do nosso futuro? Uma pergunta. Será que existe alguma possibilidade de mudar a direção desse processo que parece determinístico será que ainda é possível influenciar para que o mundo seja como nós sonhamos que ele seja? Ou ele vai ser de um jeito que ninguém sabe é imprevisível? Será que é possível acionar os freios e diminuir a velocidade das transformações sustentando no tempo alguma duração sustentando na história alguma permanência alguma tradição nem toda tradição é ruim não precisamos as coisas precisam durar um pouco ter uma certa durabilidade não podemos inventar um negócio hoje amanhã outro amanhã outro 99% é tudo invenção sem futuro inúteis coisas inúteis faça um passeio faça sinceramente um passeio sincero num shopping no supermercado dá uma olhada para você ver quanta coisa foi produzida ali que a natureza está pagando um preço muito alto a nossa água que nós precisamos os 75% o nosso organismo o nosso oxigênio tudo jogando na lata do lixo em troca de que? no modo de budiganga um monte de bobagem um monte de besteira e isso patrocinado pela nossa pesquisa às vezes nós estamos orientando a nossa criatividade para atender a demanda desse lado às vezes não acho que em grande parte nós criamos um e a gente precisa construir aí por isso que aí vem a outra pergunta será que ainda é possível sonhar com uma nova ciência e aí eu vou não vou responder agora eu vou parar porque já estou cansado aqui depois a gente faz mais conversa é isso muito obrigado nós temos um pouco tempo aí para as questões infelizmente porque o pessoal quer fechar aqui meio de e meio então não depende da gente e nós também temos o sorteio então a gente fez aqui uns papeizinhos para distribuir para a plateia quem pegar o papelzinho que está escrito o livro leva o livro então qual é o seu nome a Cíntia vai vai distribuindo os papeizinhos enquanto a Cíntia vai distribuindo a gente vai tocando a sessão de perguntas tudo bem alguém discorda disso acho que vai tumultuar se tumultuar a gente para bom quem gostaria de fazer perguntas para o professor então o primeiro que levantou ali o professor Décio depois você que eu estou vendo a coisa no visual e para não burocratizar muito a gente já passa diretamente o microfone aqui porque se a gente for inscrever ainda Marcelo parabéns pela fala eu me sinto totalmente contemplado alinhado com a sua exposição acho que uma das mensagens que você traz é a necessidade de reintroduzir o ser humano no mundo da física talvez os nossos estudantes achem a física tão sem sentido que parece que lá não existe vida não existe humano isso para mim tem a ver com Prigogine nos ajuda a entender isso quando ele fala que a ciência é moderna ela focaliza a exceção não a regra na natureza a ciência moderna ela estuda basicamente ela se baseia nos fenômenos reversíveis onde a flecha do tempo a entropia o crescimento entrópico não exerce influência e a maior parte do tempo do nosso currículo de física ele está ocupado por esta ciência moderna que se ocupa de fenômenos que são a exceção no universo na natureza o ser humano ele está submetido a flecha do tempo nós envelhecemos entre o vários motivos talvez até para nós esquecermos da nossa finitude nós também banimos do currículo as leis da termodinâmica basicamente a termodinâmica ela é estudada em uma fração de poucas horas de aula enquanto nós ficamos fazendo muitas continhas inúteis de termologia de dilatação térmica particularmente a segunda lei da termodinâmica ela fica lá no finalzinho aí não dá tempo para trabalhar e o professor faz um trabalho um grupo faz um trabalho outro faz um outro trabalho mas uma discussão conceitual da flecha do tempo da irreversibilidade do crescimento entrópico que aí sim você faz uma ligação com a vida ela está ausente do currículo então me parece que isso nos ajuda a entender o porquê um dos motivos dos estudantes acharem que a física não tem nada a ver com o dia a dia das pessoas e aí eu lembro do o coireio historiador ele diz o seguinte a vida ela não acontece a vida não é regida pela exatidão pela precisão por linhas retas por curvas perfeitas a vida acontece onde está o mais ou menos então quer dizer o nosso currículo está pautado por valores que talvez são a exceção no universo exatidão precisão controle então esse é um aspecto que eu acho que a gente poderia pensar um segundo aspecto que aí é uma questão que eu acho que você já sinalizou para essa possibilidade quer dizer a criatividade você fez a pergunta para onde estamos canalizando a nossa criatividade aí nós temos algum livre-arbítrio que acho que ainda temos aí você o título da sua fala é uma nova ciência para um novo senso comum qual é o livro como que o Marcelo qual é como que o Marcelo percebe ou como ele usa a criatividade o livre-arbítrio para a constituição dessa nova ciência desse novo senso comum eu gostei também da palestra eu percebi que o professor falou muito da professor Evaldo lá de Curitiba eu percebi muito que o senhor mostrou o caminho que trilhamos desde Adão e Eva até hoje 2017 e todos os problemas dessas nossas escolhas mas aqui como professor eu fiquei pensando como que eu poderia de que forma poderia estar influenciando ou provocando os meus alunos com relação a essas questões se o senhor tem uma sugestão de como poderia trabalhar essas questões em sala de aula e falo aí para alunos de ensino médio de onde eu eu leciono também no ensino superior bom vamos fazer o bloco de três e para não ficar muita já temos duas grandes questões você levantou a mão aqui eu vi e aí a gente vai passar para o professor Marcelo sou o professor Vitor do Colégio Militar de Porto Alegre e uma coisa que eu percebo é que poucos professores têm essa preocupação da visão heurística dos fenômenos físicos e da ciência em si mais ou menos ali por volta do ano 2000 estava mais comum essas discussões tem até aquele aquele filme o ponto de mutação inclusive eu utilizo ele para discutir com os meus alunos a necessidade de ter uma visão mais completa da ciência gostaria de saber como é que você enxerga a postura de seus alunos em relação a essa nova ciência e quantos estão caminhando nessa direção porque o capitalismo é muito mais atraente na verdade vou tentar ver se consigo juntar aqui as coisas vou começar do o sábio começa do fim e o tolo termina no começo é uma frase legal que tem que eu coloquei na minha tese o sábio o sábio começa no fim e o tolo termina no começo vou começar pelo final aqui do problema da visão holística pois é então você é um sábio começa pelo fim o tolo termina e começa a ler no começo sai de saninho mas não vai mais mas aí eu vou começar por ele lá a ideia de que bom existem umas críticas que essas conversas de juntar as coisas é coisa de de pedagogo coisa que o pessoal da venda filosofia não sei o que aí as pessoas não prestam atenção no discurso a questão da unificação das coisas ela tem precisa ser feita porque a natureza não é fragmentada e porque nós precisamos mesmo é aquela necessidade que eu coloquei aqui agora é uma imensidão de produção que está sendo feita no mundo de artigos de coisa que a gente não tem mais o controle então como é que vamos fazer para ter então é preciso que haja boa aventura chama de hermenêutica de atópica palavra meio estranha você tem que fazer comunicação dos saberes para ver se consegue criar um controle sobre essas questões hoje está muito difícil mas é muito preconceito porque a gente foi acostumado com os fragmentos aí quando o cara tenta fazer algo diferente que quer dar a ideia de inteireza das coisas que a poesia é bonita as artes os filmes as coisas porque elas tem isso elas nos dão aquela ideia de começo meio e fim aí isso nos comove a alma e às vezes a ciência não nos dá não nos tira desse mundo a ciência foi ficando muito hiper moderna perdeu até um pouco o Levi Leblon ele chama de como é que ele diz ele não diz uma nova ciência ele diz construir uma nova velha ciência talvez você recupera algumas características da própria ciência moderna que ela nasce com algumas coisas legais mas até isso está sendo jogado fora é uma coisa diferente que surgiu no mundo que eu prefiro chamar de hipermodernidade um negócio que foi mais para além do que para frente agora a parte mais difícil que as perguntas que vão bom eu sempre tenho a crença e aqui até escrevi isso na ideia de que somos desobedientes por natureza aquela ideia de que por exemplo quando eu vejo aqui a presença da mulher aquela discussão as mulheres na ciência precisamos botar as mulheres na ciência eu fico animado que as mulheres são desobedientes pode ser que ela traga algo de novo pode ser não evidentemente que vai trazer a presença de outras categorias que foram eliminadas como eles falaram aqui os negros e outras pessoas e essas pessoas que não pensaram essa ciência resultou que a gente construiu uma ciência aleijada por exemplo o aspecto feminino de cuidado o aspecto feminino de cuidado que não está só na mulher não está nos homens também mas numa sociedade machista essa ciência nossa é um pouco machista então ela abre mão desse aspecto de cuidado então com a entrada das mulheres isso fazendo ciência podemos recuperar construir para o futuro uma ciência mais cautelosa é uma possibilidade agora as propostas no digamos no no concreto no dia a dia como é que você tem que fazer o que eu tento fazer é fazer aproximações com as outras áreas com as humanidades ele falou no início ter um projeto que trabalhe com brinquedos populares porque faço aulas usando esse tipo de coisas e como é que digo tentar trazer para o mundo experiências para dentro da universidade experiências que são proibidas que não se deixa falar algumas experiências e que são riquíssimas e aqui eu vi um trabalho também interessante nesse evento que até marquei lá mas não posso assistir tudo mas é isso eu trabalhei com teatro também aproximando a ciência escrevi até uma peça escrevemos montamos orientado por essa ideia a gente começa orientado por esses princípios a gente começa a aproximar a física de outros campos a própria história da ciência é uma coisa importante porque ela consegue se dar uma reunida no jogo você consegue compreender um pouco o todo das coisas contar os fenômenos históricos é uma outra possibilidade e a aproximação com as artes que já é uma coisa bastante interessante utilizada pelos físicos os professores principalmente mas precisamos também chegar no cientista e produzir um cientista que preocupa-se com isso um cientista que não é aquele cara que acha que a que a ciência é uma coisa livre ele tem que preocupar com as demandas ouvir outras 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 categorias o que o povo está querendo o que o povo está precisando o que a sociedade está demandando que é para quando eu for orientar minhas pesquisas eu não cair no mesmo caminho que estamos seguindo que é difícil mudar de rumo fácil não é coisa difícil mas já eu vejo muitos lampejos dessa isso aqui mesmo é um pouco do que está surgindo como possibilidade não é que a gente a partir disso não é fácil é preciso fazer é preciso atuar em vários setores e não basta só trabalhar na universidade o cara falou na outra palestra lá não basta não basta você atuar no campo da sala de aula é muito importante mas tem que ter outras atuações por fora na sociedade para tentar transformar e também transformar-se também não podemos cair naquela de querer mudar como eu era no início que a gente a gente tinha projetos universais de mudar o mundo inteiro com um projeto todo bem traçado tal não é bem isso mas pequenas ações que são feitas em vários lugares se elas conseguem se comunicarem através de traduções comunicação aí o Habermas também a ação comunicativa então você consegue dar força para esses movimentos e vai mudando o cenário do mundo sem os caras nem perceberem por debaixo dos panos eu acredito muito que a gente possa chegar lá com esses esses esforços não tenho projetos universais mais porque esses universais acabam sendo locais é algo que é construído num lugar que você quer projetar para todos isso é um risco já tivemos experiências na história que não parece que isso não funciona bem mas não podemos nos conformar ao universal do capitalismo e o capitalismo ele é ele relativiza tudo tudo é relativo menos ele ele é absoluto ele está ele está em todo lugar está em todo canto e não não pode se falar em mudar esse jeito de sociedade que a gente construiu quando fala nisso ninguém quer discutir então precisamos mudar porque como o professor Aule falou na muita procedência na fala dele na outra na mesa redonda se a gente não conseguir atingir esse ponto o resto vai por água abaixo precisamos atacar um dos aspectos mais fortes que existe nessa jogada toda é esse sistema que ele está emprenhado aqui na China todo canto que você for ele está arraigado com essa mesma lógica a mesma lógica econômica que não nos nos permite participar do mundo e é isso que desanima os nossos estudantes porque a gente para que eu vou estudar física se o mundo é todo fácil tudo me dão eu compro isso foi pensado pelo sistema você quer estudar para você poder participar das coisas aí você tudo é fácil eu consigo tudo muito simples eu não tenho porquê eu não tenho nem como entender muitas coisas que são fechadas o sistema não permite ele prefere que você se torne um consumidor consumidor de ideias consumidor de de produtos consumidor de tudo ele não quer que você seja um participante do mundo e aí nesse ponto nós temos que ser inconformados e desobedientes e eu estou confiando nessa nessa desobediência eu acho que tem uma última imagem aí que é que eu vou encerrar aqui minha fala é essa aqui já estou ficando sem voz nesse dobro nos acuda nem Pablo Noruda nos inspira mais vê se me ajuda bota uma bermuda e planta uma muda rapaz é isso aplausos Obrigado. Obrigado.